A meta de atendimento nessa oportunidade era de nós chegarmos a um patamar de 1.300 aproximadamente em presos com CNPJs. Ao final do trabalho, nós ultrapassamos a 1.400, o que significou um atendimento de 110%, ou seja, quase 11% a mais. Então, foi um resultado bastante significativo, porque nós atuamos em 32 municípios, de uma forma coordenada, que deu a oportunidade de muitos desses empreendedores nos procurarem para ter uma orientação para ele crescer melhor. Não basta você só regularizar a situação do empreendedor individual. Após a sua regularização, é necessário também que o SEBRAE faça um trabalho de orientação de como ele deve proceder daqui para frente para melhorar a atividade dele. Foi uma semana importante, porque toda a força de trabalho que atua nesse segmento, ela esteve voltada para o empreendedor individual. Então, é uma oportunidade que você direcionou todos os seus técnicos, toda a sua infraestrutura, para estar recebendo essas pessoas e estar podendo encaminhá-los para uma melhoria da sua atividade. O SEBRAE pode procurar o SEBRAE, o SEBRAE continua atendendo essas pessoas. A nossa meta, inclusive, para esse segundo semestre de 2013 e para 2014, é de estar fazendo essa segunda parte que nós colocamos aqui no início da conversa. É de que nós o capacitemos para que ele possa crescer, porque a finalidade do SEBRAE, não é só ter o empreendedor individual ou ter o pequeno ou o micro empresário. A tendência é de levar o micro, o pequeno e o EI para uma atividade maior, para um patamar melhor, que ele possa ter resultados melhores e possa melhorar também o seu rendimento, a sua renda. Legenda Adriana Zanotto